Muito importante, até que eu queria continuar nesse aspecto aí com você, porque justamente a gente viu aí Petrobras nos últimos resultados pagando gordos dividendos, como você mesmo trouxe aí essa expressão aqui para a gente, entrando até no ranking das maiores pagadoras de dividendos do mundo, exatamente, e muito, muitos investidores acabaram apostando aí no case, esperando bons dividendos para os próximos resultados, como a gente acabou de divulgar hoje aqui exatamente, porém, independente aí da nova pasta econômica que se forma no novo governo, a gente viu ontem o Twitter da presidente do PT, da Gleice Hoffman, fazendo críticas em relação à destinação dos dividendos, né, ela usou exatamente que passada a eleição vai voltar a sangria na Petrobras, estão preparando a distribuição de 50 bilhões em dividendos, não concordamos com essa política, de que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece os acionistas, ou seja, uma fala que já traz uma sinalização de que esses próximos dividendos não serão tão gordos assim como esses, né, que nós estamos falando. Você acredita, né, que isso pode espantar realmente os investidores, pode acabar afetando aí, né, trazendo de repente uma liquidez agora logo após o pagamento desses dividendos para a companhia, fazendo com que muitos investidores acabam fazendo, né, saindo aí dessas posições por conta dessas falas? Sim, no caso de Petrobras, assim, a visão aqui da casa a gente segue bem negativo, tá, a gente já vinha com uma postura um pouco, um pé atrás realmente deles, embora a gente tenha uma perspectiva boa para a commodity em si, né, para o petróleo e commodities energéticas de uma forma geral, que a gente tem uma perspectiva positiva, né, porém a gente tem refletido, né, esse otimismo, né, com a commodity em outros ativos, né, sejam aqui no Brasil ou sejam lá fora, né, então, mas sim, eu acho que Petrobras fica realmente agora num momento onde ela não é tão focada realmente para o investidor, né, ela não é tão focada para o investidor, nem para o ministratário, nem para o majoritário, né, realmente ela fica com um perfil muito mais de crescimento, né, com uma outra agenda do que justamente focada em gerar um melhor resultado, né, gerar uma rentabilidade de acordo com a rentabilidade internacional e também para pagar os dividendos em linha com que as outras petroleiras fora do Brasil vêm pagando também, eu acho que este é um setor onde grande parte da indústria reduziu muito o investimento, né, então é até por isso que a gente tem uma perspectiva boa para o petróleo por conta desse baixo investimento que as empresas vêm fazendo, né, nesses últimos cinco anos, então por isso, por conta de demanda de oferta, a gente está vendo aí uma perspectiva de preço bem positiva, mas no caso de Petrobras, eu diria que é bem provável que ela volte a ter, por exemplo, aquisições, volte a aumentar a aumentar a busca por novos campos, né, enfim, eu acho que é uma dinâmica diferente do que o investidor vinha tendo nesses últimos anos, né, hoje a rentabilidade de Petrobras é realmente uma rentabilidade bem robusta, né, e realmente dá bastante margem para a empresa, caso ela queira acelerar o crescimento, ela consegue, né, consumir esse caixa de uma forma bem rigorosa, né, para conseguir entregar esse crescimento, né, em linha com que o novo governo vem mostrando o interesse dele. Então, vamos lá.